Então vamos lá, a aula de hoje a gente vai ter o foco nessa questão das estruturas arquitetônicas, então vamos analisar alguns projetos a partir de sistemas estruturais de madeira e ou metal, concreto ou cerâmica. Na aula de hoje, e a partir dos elementos, então a gente vai ver como é que essa matéria vai se combinando a partir de blocos, pilares, vigas, pórticos, muros e lajes, formando sistemas, sistemas que hoje vamos ver alguns projetos de madeira ou metal, em vãos pequenos, em sistemas que a gente pode chamar de gaiola. Por outro lado, a gente vai ver também projetos de vãos maiores, em que, por exemplo, a madeira vai ser uma madeira laminada ao invés de uma madeira maciça, mais utilizada nos vãos pequenos, na gaiola, ou uma viga espacial. E os entramados, os entramados que são as estruturas compostas, por exemplo, de blocos que vão se compondo para formar um sistema estrutural. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver é a residência PA, um projeto do Andrade Moretin, para a gente iniciar uma conversa sobre a estrutura de madeira maciça no sistema gaiola. E aí a gente vai conversar um pouco, porque a gente está chamando de matriz compacta, como se fosse a matriz compacta seria uma espécie de dispositivo, uma síntese dessa estratégia estrutural, a partir do sistema, do elemento madeira. Então, essa casa do Andrade Moretin, que é um pequeno pavilhão, numa área entre vegetação, muitas árvores, é um objeto isolado nessa paisagem natural. É um projeto que tem uma estratégia muito clara e didática em termos de duas estruturas, dois sistemas estruturais, bastante uma dualidade entre um sistema de concreto, de paredes de concreto e bloco de concreto, que a gente pode ver nessa parte aqui no corte à direita, e uma gaiola de madeira. Então, esse desenho, esse corte, a gente consegue perceber com bastante clareza essa dualidade entre esse corpo estereotômico composto por esses blocos em compressão, em que pequenas janelas, pequenas aberturas são feitas controlando essa luz no espaço interno e, em contraposição, essa gaiola que o próprio Andrade Moretin, em seu texto de descrição do projeto, vai chamar de caixa de luz. Então, a gente pode perceber uma relação de oposição entre esse bloco pesado que pousa no chão, que se enterra, que é cravado no chão, e essa caixa leve, que flutua com esse plano também sobre ela, protegendo das intempéries. Então, essa caixa de madeira, a gente pode perceber já aqui nesse corte, como ela vai ser composta de pilares e vigas que formam esse pórtico. São peças bastante... de espessura bem pequena, a gente pode ver, são montantes pequenos, colocados numa distância também bem próxima, e a gente pode ver como a estratégia aqui dessa caixa flutuante existe sob ela uma viga, uma cinta de concreto, uma infraestrutura feita de concreto armado, onde pousam essas peças de madeira. Então, aqui em rosa, a gente tem a viga de madeira que vai estar sobre a cinta de concreto, que está no chão, e aonde vão se apoiar esses pórticos. Então, aqui na planta, a gente percebe também com muita clareza essa dualidade desses dois sistemas, um sistema que a gente pode, a partir dos termos da tectônica e estereotômico, perceber essa dualidade com bastante clareza, esse corpo estereotômico, onde é resolvido as áreas molhadas desse projeto, o banheiro e a copa, uma cozinha, e aqui um espaço definido por essa gaiola, por esse ritmo e ordenação desses pilares de madeira, em que nessa foto a gente já consegue ver também esses elementos de fechamento, esses painéis de vedação que vão ser trabalhados em policarbonato, ora transparente, ora alveolar, que deixa passar essa luz, mas você tem uma percepção diferenciada dessa paisagem, uma relação diferente de privacidade. E aqui à frente a gente vê um pequeno deck, que é o acesso a esse pavilhão elevado. Aqui a gente também, alguns outros elementos, a gente pode perceber que nesse interior da gaiola são resolvidos apenas um pequeno cortinado, aqui uma cortina, para existir um espaço de maior controle de luz para se dormir, e algumas tomadas, alguns pontos de tomada, provavelmente na internet, tudo pelo chão. Então, aqui estão marcados os eixos daquela viga que a gente marcou aqui em rosa, então essas duas peças de madeira que se sobrepõem à cinta de concreto, e sobre ela, então, temos os pórticos de madeira fazendo os pilares e a peça superior de um em um metro. Então, é um pavilhão todo modulado, nessa distância de eixo de pilares de um metro, em que temos, então, a mesma proporção aqui, a mesma modulação de quatro módulos no sentido transversal, e a gente pode perceber como não só a gaiola, ela é ordenada e modulada, o espaço é modulado a partir desses eixos, mas também esses eixos passam a guiar espacialmente e construtivamente muitos elementos desse espaço, como as aberturas do bloco de concreto, a gente vai percebendo como certas ordens vão sendo criadas internas a esse projeto a partir desses eixos ordenadores dessa estrutura de madeira. Aqui também a gente pode perceber, nessa planta, as cintas de concreto aqui, então, são três cintas nesse sentido transversal, que vão ser essa infraestrutura onde a gaiola de madeira se apoia e que protege também essa gaiola de madeira do solo, da umidade do solo, e confere a leveza pretendida nessa caixa de luz flutuante. Então, aqui a gente pode perceber essa estratégia dessas três cintas na transversal, existindo esse balanço, que existe uma intenção clara de com esse balanço, com essas cintas na transversal, se obter essa leveza, essa caixa flutuante ser enfatizada nessa composição. Então, aqui também a gente pode novamente observar como esses eixos vão ordenando e modulando diferentes elementos desse projeto. Então, as cintas de concreto, depois, como a gente pode perceber também, a modulação de uma estrutura secundária aqui que vai sustentar esse piso, esse assoalho. Então, não temos nessa gaiola também uma laje, é uma estrutura de madeira também nesse piso, em que essas vigas transversais vão fazer uma sustentação de tábuas diretamente nessas peças de madeira estruturais, e a mesma ordem segue nesse telhado, esse plano flutuante, mas vamos perceber que não vai ser necessário ter peças a cada um metro. Então, como a gente tem uma telha muito leve, uma telha metálica, essa modulação vai acontecer de dois em dois metros. Então, este sim, este não, temos uma peça sustentando esse telhado. Então, aqui também, como nessa ordem aí, da modulação também participam esses painéis de fechamento, como é que a chapa de policarbonato, a porta, tudo vai também ser pensado a partir desse módulo. Desculpa, gente, eu estou aqui passando ao contrário. E aqui, então, algumas fotos que a gente pode... Perceber esse pavilhão, então, imerso nessa paisagem. E essa caixa de luz, como falei, também a expressividade de como ela se torna uma luminária, uma lanterna à noite. importante observar, né? Essas escolhas, né? Nesse processo sobre como fazer essa infraestrutura, a escolha pelos balanços, os acessos também, como tem uma intenção, novamente, desse plano do DEC flutuar, a partir desses balanços em relação a essas vigas transversais. Vou agora iniciar, então. Diego chegou aí, né, Diego? Estou aqui, Ana, estou aqui. Eu não estou te vendo, mas eu ouvi o seu nome. Estamos ouvindo? Estou te ouvindo. Está ótimo. Diego, bem-vindo. Hoje é aula de ateliê aberto aqui, sexta-feira de manhã, está bom? Está bom, Ana. Maravilha. Só uma brincadeira. Ana, a gente vai... Depois vai voltar para comentar as coisas? Vai mostrar tudo e vai voltar? Não, pode ir comentando, Andrés. Fica à vontade. Você quer comentar alguma coisa da Casa PA? Eu queria enfatizar a estrutura. Se puder colocar o corte transversal, eu te agradeço aí. e depois a planta, né? Está bom aqui? Quer que eu trago os eixos? É. Coloca a planta. Coloca a planta primeiro. Vamos na planta. Então, na planta, a gente se encontra no sistema longitudinal com esse grande... esse fatiamento, né? um slice na transversal, né? E ele acontece a nível de... na foto, né? Eu estou olhando para cima e eu consigo ver essas vigas na transversal, tá? Agora, quando eu faço as fachadas laterais, eu poderia aproveitar esses pilares que estão assim, lá em cima, né? Na linha de pilares de madeira, estão todos assim, né? E quando eu faço a transversal, poderia continuar assim, né? O que que acontece? Quando você coloca todos os teus pilares assim, eles... a estrutura tende a trabalhar assim, né? Então, às vezes, você... quando coloca uma linha de pilares assim, ela não deixa fazer isso, né? Então, nas transversales, nas fachadas menores, menorzinhas, ele está nesse ritmo. aí, quando chega na ponta, ele faz isso aqui assim. Faz ao contrário, assim. E aí, começa a colocar nesse outro ritmo, né? Ele inverte, ele gira 90 graus a ordem dos pilares. E ele só vai mostrar o grid lá em cima, só vai mostrar num dos lados. E a outra questão é como ele... quando a Ana fala estereotômico e tectônico, eles só encostam assim. Eles só encostam. Ele vai pegar um desses pilares que estão lá atrás e vai fazer um pouquinho maior, que vai encostar nos dois muros laterais para fazer o fechamento. Bota na planta. Deixa aí limpinho aí. Deixa na planta limpinho ainda para mostrar esse local ali, onde toca o tijolo com o pilar ali. Onde só tem uma pontinha que toca ali, só tem dois ali, tá? E esse pilar, ele é de uma outra índole. É muito parecido com o outro, só que é um pouquinho mais esticadinho a nível de tábua, né? Então, como ele faz essas questões de estrutura e como separa estereotômico e tectônico, ele só encosta assim, né? É o muro e aquele pilar de madeira encostando e provavelmente selando aqui, alguma coisa assim, né? Mas é uma delicadeza, né? Como encosta, né? A gazela no elefante, né? Uma coisa assim, né? Que vale a pena ter em mente essas coisas. Só isso que eu queria colocar, Ana. Obrigado. Obrigada, André. Ana, posso aproveitar o comentário do Andrés e ressaltar uma outra coisa que acho importante todo mundo observar que não tem uma diferenciação entre o projeto arquitetônico, quase não tem, e o interior. Então, essa estrutura que o André estava explicando também está marcando o caráter do espaço interior. E a outra coisa, nesse bloco estereotômico, reparem como a solução também vai criando oportunidades para elementos de interior, como armários, já que, no caso, parecem ser prateleiras, enfim. Então, em todos os projetos, é interessante observar isso, porque, senão, a gente vai seguir trabalhando como se houvesse uma separação muito marcada dessas duas disciplinas. Era isso, Ana. Ótimo. É, e eu acho muito importante, interessante os dois comentários, né? Também para a gente ressaltar como é um projeto aparentemente tão simples um pavilhão muito pequeno e a partir de uma estratégia aparentemente muito simples, mas como há detalhes sofisticados e decisões ainda que passam em cada uma dessas questões do encontro de pilares. Então, a Luciana também chama atenção dessa virada, né? Eu acho que, além dela resolver essa questão de criar essas prateleiras, esses nichos, né? De onde eu posso guardar, confere ainda mais peso, né? Essa espessura, você ter apenas uma parede fina da espessura do tijolo e você perceber isso aqui como uma massa mais pesada a partir dessa espessura que ganha a aparência dessa parede, né? Então, como existem uma série de sutilezas aí, né? Nessas escolhas da posição de cada coisa, como um material junta no outro, como o André chamou a atenção, são decisões aí bastante sutis, às vezes, mas importantes, né? Nessa lógica, nessas regras internas do projeto. e coerentes, né? Com toda uma essência e uma concepção inicial. Ana, eu vou falar alguns comentários aqui desta casa. Se me repito alguma coisa, me avisa, mas eu, para poder falar da... Bom dia. Para poder falar da... de Lujan. Está bem? Tudo bem. Não, porque eu achava interessante para falar da próxima casa, reforçar nesta casa como a matriz estrutural arquitetônica, a estrutura arquitetônica, né? Como ela coincide literalmente o fechamento com a estrutura, né? Vedação e estrutura é a mesma casca. Então, temos todos os fechamentos de policarbonato, painéis de policarbonato ou folhas de portas que abrem em vidro ou em tela mosquiteira ou em policarbonato, né? Todo no mesmo plano e isso se vê aqui, obviamente, na vista e se vê perfeitamente na planta também, né? Como todo o fechamento corresponde perfeitamente com a estrutura. E onde toda a estrutura é 100% visível, ou seja, não existe nenhum ocultamento da estrutura, né? Então, essa matriz que a gente chamou, essa risca chamada compacta, né? Matriz compacta, gaiola compacta como possível dispositivo estrutural, né? está composta através desse módulo pequeno, né? De pilar, viga pilar, que é um pórtico que se repete a cada um metro, né? E que acontece no sentido longitudinal do pavilhão que são 10 metros, né? que isso está muito claro na... Está muito claro expressivamente no projeto, em qualquer imagem que a gente... Qualquer fotografia que a gente veja do projeto, assim como está super claro na planta, né? Há uma vontade tremenda por essa síntese e por essa clareza disto que estou chamando de matriz compacta, né? Deixa eu... Essa foto, digo rapidinho, essa foto, esse deck e essa escadinha para subir lembra a escadinha da FAUSP. Você vai lá, deixa o carro e tem uma escadinha dessa para você dar os dois passos para subir lá. Só uma atenção ali que chamou bem a Escola Paulista essa escadinha aí. Não, e é interessante, André, já que você toca no assunto, porque quando a gente pensa em isso que estou tentando destacar, da estrutura que corresponde perfeitamente à expressão e que é perfeitamente coincidente com a vedação, quando você fala dessa escadinha que se aproxima mas não encosta nas vigas cintas onde apoia o deck mas que também apoia a caixa de madeira, esses degrausinhos são feitos com blocos de concreto inteiros, né? Então, há uma vontade por não cortar bloco, né? E o bloco está exposto. e pensando na pureza dos elementos, na expressão dos elementos, o próprio deck de madeira expõe perfeitamente que é uma espessura de madeira e não uma espessura de uma tábua de uma ou duas, uma polegada ou uma polegada e meia e que apoia sobre umas vigas e também conseguimos ver que apoia sobre umas vigas. Então, parece um plano suspenso que está ligeiramente descolado da própria viga. Então, também é uma construção quase essencial, direta. Não existe um material de revestimento que venha a esconder essa estrutura por debaixo do deck. E o mesmo corpo de madeira, ele, se a gente vê na fachada curta, é um quadrado, quase um quadrado. Tem quatro módulos de um metro, quatro metros e três metros de altura, é uma peça retangular, mas a cobertura é independente. Tem um microfone aberto do Felipe, me parece. Desculpa, professor. Tranquilo. Então, tem o telhado, ele é um plano suspenso que evita deformar a ideia do retângulo, do prisma inferior do pavilhão de madeira, né? Estou falando isto porque quando a gente agora passe para Luján? Ah, fala, fala. Vamos lá para ver exatamente as outras, né, outra gaiola e aí com outras intenções, né, escolhas. essa questão que o Diego coloca da coincidência entre estrutura e vedação, como esse policarbonato está no mesmo plano, eu acho que é importante a gente também ir observando que essas escolhas e intenções, né, o Diego fala está no mesmo plano, mas ainda que no mesmo plano, foi uma decisão se eu coloco essa chapa de policarbonato por fora ou entre pilares, né, e a opção é coincidência mas é por fora, né, eu acho que isso, então são são decisões aí, né, delicadezas que fazem muita diferença, né, na expressão dessa caixa, você ter essa estrutura ainda que coincidente, mas como essa chapa de policarbonato trabalhando por fora, ela confere uma expressividade maior dessa homogeneidade da caixa, né, e não, então esse ritmo é marcado, mas existe aí uma sutileza também de um plano que uniformiza isso, de certa forma, como plano de fachada. E que a gente poderia entender, né, Ana, que essa decisão é uma decisão por um lado... o segundo projeto... Tá ouvindo, Ana? Tô ouvindo, Diego. Não, que na decisão anterior, desculpa, do André e Morettin, quando eles fazem esse policarbonato colado na estrutura por fora, por um lado, é uma decisão que permite que esses perfis de alumínio que juntam as placas de policarbonato sejam contínuas e não sejam travadas e também protegem muito melhor de uma chuva de vento, de uma umidade, então a estrutura fica protegida pelo lado interno. Ainda sendo de madeira seguramente tratada e tudo mais, está muito melhor protegida e intempéria. Então, são decisões que estão sempre possíveis de serem identificadas como decisões de alguma vontade expressiva, mas também por alguma necessidade e vantagem técnica, como essa, por exemplo. neste segundo projeto que a gente está trazendo aqui do Frão Arquitetos em Luján, província de Buenos Aires, que está perto de um riacho no rio, do rio Luján, na verdade, riacho no rio. É um pavilhão que a gente consegue ver que a mesma ideia é um pavilhão suspenso, um metro e tanto do chão, que tem já, podemos encontrar semelhanças com o pavilhão do Andrade Morettin, ele também trabalha com uma modulação de vão pequeno, um vão pequeno que tem cara de ser muito semelhante ao vão pequeno de Carapicuíba, de Andrade Morettin, só que quando a gente vai nas vistas longitudinais, a gente consegue ver que há alguma espécie de sombra, então já conseguimos identificar que essa estrutura de gaiola, dessa matriz, não corresponde com o fechamento, então isso aí, quando a gente vai nos cortes laterais ou fachadas laterais, vemos que é uma galeria frente, já na fachada fundos, que é a fachada de baixo, a gente vê que a estrutura também é aparente, no entanto, não tem galeria nenhuma, então, esta estrutura está para fora, se a gente tinha a estrutura Andrade Morettin para dentro, a estrutura de Fran está para fora, então, há uma decisão também, que depois a gente vai tentar entender por que estaria para fora, além de uma vontade expressiva, e também vemos que no corte transversal, ele é uma estrutura com uma cobertura de telhado inclinado, e esse telhado inclinado, nas fachadas curtas, vemos que a vedação copia o telhado inclinado, então, já a cobertura não está solta, suspensa de um prisma retangular, então, já começamos a ver algumas dentro da mesma matriz de uma estrutura de módulo pequeno, de vão pequeno, depórticos, podemos entender que existem algumas diferenças de tomadas de decisão em relação ao telhado, em relação a como as estruturas se expressam nas fachadas, e depois, aí, quando a gente amplia e compara essas duas coisas, podemos ver como, primeiro, uma está mais coladinha no chão, e outra está mais suspensa. Eu ia até pedir, assim, para os estudantes mesmo, comentarem o que eles percebem mesmo dessa diferença entre os dois cortes, se alguém quiser falar um pouco, Diego iniciou, já deu algumas pistas, mas acho que a ideia de colocar um corte ao lado do outro é um pouco vocês também observarem, talvez, se alguém se arriscar a comentar. como me parece que estamos tímidos, Ana. Eu posso falar alguma coisa? Me chamou a atenção que no da esquerda, o pilar está na borda desse deck da entrada, e no da direita não, o pilar acaba junto com o fechamento e o deck está por fora. Lila, esse pilar que você diz que está mais afastado do fechamento e aqui o pilar Não, estou comparando com outro desenho. Certo. Que lá não tem nada no deck. Sim, o deck aqui é externo, descoberto, não é? Isso. Então, você tem também uma situação de criar um avanço e uma área de transição aqui, mas ela aqui é descoberta e aqui ela conforma uma galeria, uma galeria coberta. É interessante isso, Lila, porque se você observa esse aspecto que você fala, no projeto da direita que Andrade Moretchim Carapicuiva, esse deck está fora da matriz da gaiola, da externa matriz, como um elemento adicionado. E já no projeto da esquerda de Fran, o deck que essa galeria está dentro da própria matriz, então, é como que começa a ser mais porosa essa matriz, não é? Dentro, se a gente chamava essa matriz de Andrade Moretchim Carapicuiva mais compacta, porque corresponde literalmente o fechamento e a estrutura, aqui o fechamento e a estrutura se descola e começa a fabricar poros vazios, não é? E... E... Fala. Desculpa, pode continuar. E... quando a gente vê, do ponto de vista estrutural, o projeto da direita, ele está composto por um pórtico de pilar, viga mais pilar, não é? Um pilar colado no bloco de concreto, no bloco fechado, outro pilar na fachada oposta e uma viga de madeira de quatro metros. Então, um pórtico de pilar mais pilar mais uma viga de quatro metros. E já quando a gente passa para outro corte, temos pilar no extremo, pilar no outro extremo e temos uma viga inclinada que acompanha o telhado curto, uma viga inclinada que acompanha o telhado comprido, mas para apoiar essas duas vigas precisamos algo no meio, né? Que é uma outra viga no sentido longitudinal. Que coincidentemente corresponde com a viga de fundação, o qual nos faz acreditar e já conseguimos ver que tem um pilar exposto lá dentro, né? Que permite colocar essa viga da cumieira. Então, Lucas, então, já a ideia do telhado que no projeto Carapicúva é um plano suspenso independente e que o vento passa, atravessa entre o telhado e o fechamento do prisma inferior da caixinha de madeira, isso não acontece no projeto de Argentina, né? Então, são diferenças de como se incorpora o telhado à forma arquitetônica e como o telhado se suspende por cima da forma principal arquitetônica, né? e nos dois casos são coincidentes com o raciocínio estrutural, né? Quer avançar? Eu posso fazer só um comentário? Claro. Eu acho que, assim, quando eu comparo os dois cortes, se nota, né, a vontade dos dois projetos de se desprenderem do chão, mas de maneiras diferentes, né? E eu acho que a impressão que eu tenho é que na casa do André de Moretinho eu sinto como se a estrutura mais pousasse numa plataforma elevada, enquanto a outra, o outro projeto da esquerda tem essa vontade de se elevar mesmo, né? Tem esse vão onde se pode atravessar, onde objetos podem cair embaixo da casa, então é um outro tipo de relação de elevação da estrutura com o solo que eu acho bem legal, assim, de se comparar a expressividade que se cria, né? Entre elas, assim, que é diferente, assim. Complementando, né, Ana, eu acho que é importante a gente também observar como a estratégia aqui é diferente em relação à escolha, né? Essas vigas de concreto, essa infraestrutura, né? Ela vai estar na longitudinal nessa casa, né? Enquanto nessa, elas estão na transversal. Eu acho que essa questão também é uma escolha aí que tem a ver com a forma que isso vai também ter uma expressão, né? e vai conferir uma diferença em termos, né? Eu acho que a Ana ressalta essa questão da leveza, então, será que essa viga aqui, estando na longitudinal, em que posição, né? Eu teria a maior leveza. Então, eu acho que é estratégico aqui no Andrade Moretti colocar essas vigas na transversal, né? E o balanço do volume em relação a elas. Enquanto aqui existe uma relação diferente. E nesse sentido, Ana, a gente conseguiu também se aprofundar na estrutura que segura o piso das duas casas. Porque a estrutura que segura o piso são vigas de madeira, nos dois casos que apoiam perpendicularmente as vigas de fundação. Então, na casa da direita de Carabicuí, do Andrade Moretti, as vigas de madeira que seguram o piso, a gente conseguiu vê-las apoiadas nas vigas de concreto, que são essas essas cinco vigas, né? Já na casa do Fran, onde a estrutura do piso apoia sobre a estrutura de madeira pintada de amarelo, a estrutura que fica apoiada no concreto, na verdade, é a estrutura de madeira. Então, vocês vejam que a estrutura do piso apoia sobre a outra estrutura de madeira. então, na verdade, o piso do Fran é um composto de uma malha de duas de cruzamento de vigas transversais com vigas secundárias longitudinais, quase ripas desse piso de madeira. Então, é como uma malha que vai se cruzando uma com a outra para poder apoiar o piso, né? É, e nesse corte eu acho que também é interessante observar a diferença do piso dessa área molhada, né? No projeto do Fran. Então, como Andrade Morettin vai ter essa estratégia da caixa estereotômica e de concreto, né? Com uma laje de concreto aqui no piso e a gente vai perceber que aqui não existe essa separação tão contrastante, mas existe também um piso diferenciado aqui, né? Nessa área que justamente também é uma área molhada, também é a área de cozinha em relação a esse piso dessas áreas não molhadas, né? E que se você continuar na varanda, né? É um piso, um deck de junta aberta para que justamente passe a água e base para o chão, né? Então, aqui é um assoalho, né? De peças encostadas uma na outra e aqui um piso que existe uma fresta, né? Entre as tábuas. Sim, e o teto corresponde à mesma coisa. O teto a gente consegue ver na casa do Fran como todo o teto interior entre vigas transversais. Acontece uma espécie de foco isolamento térmico seguramente, mas já esse foco isolamento térmico na sacada não existe mais porque não precisamos isolar o exterior, né? Então, há uma espécie de revelação desse telhado em telha metálica por baixo também, né? Posso fazer uma pergunta? Onde estão as caixas d'água? Acho que não apareceu nem foto nem desenho. As caixas d'água seguramente, Lira, nesses projetos devem vir de alguma outra fonte ou da pressão do suministro do bairro, imagino, em Luján, porque uma casinha baixinha e nessa altura talvez a própria cidade fornece a pressão, ou pode ser que esteja distante e como se fosse uma cisterna e que exista alguma bomba para aquele caso de não ter água pelo suministro geral. Estou especulando, sabe? Na de Andrade Moretins, se não me engano, tem as caixas em cima, são umas caixas cilíndricas e acredito que sejam as caixas d'água. São mais de uma, acho que são três. Um reservatório aqui, sim. Eu lembro de ter assim nos dias. Pode ser que aqui internamente exista, dentro de algum compartimento, não é, Diego? É possível também, é possível. Apertadinha, mas é possível. Então, aqui a gente vê dois cortes transversais, depois, vendo a planta, a gente vai ver como nessa casa se desenvolvem uma série de diferentes fechamentos, separando cômodos, numa estratégia também diferente da do Andrade Moretins, de um espaço puro e único. E isso que se anunciava lá no corte, desse telhado inclinado com assimétrico, agora conseguimos entender como é uma organização espacial. Esse telhado, ele é assimétrico, justamente definindo duas categorias espaciais, uma categoria mais estreita lá para cima, que vai tendo situações de cozinha, de banheirinhos, de área de serviço, um patiezinho, um armário, etc, etc, todas situações de espaços de apoio que dão apoio aos espaços de maior permanência, que são dormitório, jantar, sala, escritório, etc, etc. E aqui a gente começa a entender um pouco mais essa história da matriz porosa, a modulação estrutural, a gente consegue vê-la. O que a gente estava vendo em corte é reconhecer rapidamente em planta, é um módulo que se repete 14 vezes de ponta a ponta. E por outro lado, a gente vê também os poros, esses pátios, que dentro do perímetro da caixa, da gaiola de madeira, já essa gaiola, essa matriz que antes era compacta na renda André e Moretchim, agora a gente já vemos como essa porosidade e essa estrutura fica para fora porque ganham pátios. Então tem um pátio que tem um lugar para desenhar uma mesinha, aí tem uma árvore, depois tem um lugar possível para uma mesa exterior, ou tem um pátiozinho mais de serviço lá na outra fachada. Então, o sistema da construção de gaiola é um sistema que, como ele se propõe completamente externo, toda a lógica de fechamento dos espaços interiores caminha com alto grau de liberdade para dentro desse prisma, não copia literalmente o perímetro estrutural. e isso na seguinte imagem também é evidente na planta de cobertura. Aliás, há um comentário que me interessa muito fazer aqui que é a qualidade desses desenhos. Os desenhos parecem fotografias quase, do grau de expressividade. Como a sombra levanta muito essa planta e como os vacios ficam evidenciados pelo efeito da sombra e também como o traço é um traço delicado, é todo traço fininho, é muita linha mas todo fininho. E as árvores aparecem, a gente sente que está entre árvores sem que as árvores sejam protagônicas do desenho. As árvores contam que esse projeto está inserido numa massa arbórea, inclusive para contar que uma dessas árvores está atravessando o pavilhão. Detalhe muito interessante porque pensem que o programa dessa casa é mais extenso que o programa anterior. A casa Carapicuiva é menorzinha, a casa Carapicuiva tinha 10 metros do pavilhão e esta casa tem 14 metros e tanto. Então, o próprio projeto com essa matriz mais versátil e já não tão compacta, mais corosa permitiu justamente absorver a árvore dentro do próprio corpo da casa. Diego, eu só queria fazer um comentário que eu acho que seria muito interessante se a sombra das copas das árvores aparecessem no desenho. Eu sei que elas não aparecem, mas com certeza essa massa arbórea deve trazer uma ambiência muito confortável. E aí, fiquei pensando aqui, se tivesse a sombra cobrindo certa parte talvez mais clara do que a da edificação também poderia ser interessante. Seguramente. E aqui a gente repetiu, a gente fez esses diagramas coloridos para contar um pouco a montagem. É claro que isso que a gente estava conseguindo entender tanto antes nos cortes como na planta é um sistema estruturado já de três linhas de vigas de concreto suspensas do chão que vão permitir apoiar a seguinte peça, que é uma viga de madeira. estou pensando na sequência construtiva e depois isso que vai dar apoio a esses dois pilares das pontas que por sua vez vão precisar de um terceiro pilar central para na sequência aparecer uma viga de cumieira que vai permitir o apoio do telhado. essa lógica construtiva é uma lógica construtiva que é uma lógica expressiva também isso se expressa completamente constantemente na casa todos os aspectos que a gente estava falando antes no corte um pouquinho menor agora que ampliamos estamos destacando esse processo de pensamento construtivo estrutural e o que vai determinar espacialmente a casa e expressivamente esse espaço e essa sequência modular desse módulo que vai acontecendo que estamos vendo aqui desse pórtico que tem um metro e dez vai ser repetido 14 vezes poderia ter sido repetido uma vez número 15 esse projeto não tem uma medida radical no seu perfil longitudinal esse projeto tem dificuldades de crescer para os lados mas para as pontas pode crescer porque sua lógica de crescimento se dá na repetição do módulo e como o módulo é muito pequeno em Andrei Morechino é um metro aqui um metro e dez esse metro e dez tentando descobrir de onde terá que sair desse metro e dez porque Andrei Morechino é um metro porque que é um metro e dez então esse metro metro e dez se aproxima muito do tamanho de portas ou por exemplo aqui o menor tamanho o espaço mais compacto de todos dentro desse metro e dez é a própria árvore ou o lavabo que está na mesma faixa na terceira faixa correspondente à árvore que é um lavavinho que tem um vaso sanitário e uma bancadinha então essa modulação para a Fran ter tomado a decisão de ser um metro e dez e não ser um metro e vinte por exemplo ou não ser um metro só talvez um metro só não coubessem esse tipo de coisas mínimas ou talvez um metro e vinte se a gente pensa só dez centímetros a mais o módulo o que significaria como tem catorze módulos seria um metro e quarenta mais a casa então seria um metro e quarenta maior então estou chamando a atenção a essa história da definição do módulo porque o módulo ele ele sempre precisa ser definido a partir de um teste das diferentes situações que ele vai querer resolver a modulação não é que ela nasce e depois tudo vai sendo forçado às vezes a modulação durante o processo projetual é mexida é mexida a modulação não necessariamente se permanece é uma coisa interessante de se observar não nesse caso que eu não acho que nesse caso o painel de fechamento ele vai ser definidor desse módulo mas como o fechamento também pode ser um elemento que esteja em jogo na definição do módulo na casa anterior do Andrade Morettin que a gente está falando de chapa de policarbonato a largura de uma chapa pode ser também uma referência para se precisar um módulo o módulo estrutural ele vai estar definido também em função de um sistema estrutural de quantas peças qual o espaçamento mas às vezes essa definição precisa como o Diego falou se é um se é um i10 se é um i20 se é um i12 se é um i15 ela também pode estar combinada com a proposta de não ter que se cortar por exemplo uma chapa que é fabricada que já tem uma medida como uma chapa de policarbonato então essa modulação também ser pensada a partir desse material de vedação sim e acho que se a gente pensa também nessas lógicas das diferentes camadas de questões né Ana na casa Andrade Morettin o espaço é um espaço tipo loft um espaço integrado completamente único que apenas divide o lugar para dormir com a cortina né mas como todo o perímetro é 100% transparente e com policarbonato ao vidro eu não tenho onde passar instalações e vocês devem ter observado que as instalações passavam pelo chão e tinham uma série de tomadas elétricas no chão agora quando essa casa aqui do Fran é maior porque é uma casa que já tem um quarto um escritório uma sala por separado enfim tem uma série de espaços uma cozinha e uma área de serviço uma casa com um programa mais complexo mais completo né então as instalações elétricas quando a gente começa a pensar se eu não tenho eu tenho que pensar onde que eu passo as instalações elétricas uma possibilidade poderia ter sido passar tudo pelo chão e colocando tomadas no chão e outra possibilidade é andar pelas paredes de maneira contínua mas que se essas paredes estivessem em concordância com a estrutura eu teria que fazer furos para passar instalações elétricas nos pilares estruturais no entanto aqui a gente percebe como claramente o fato dessa 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 vedação lá na cozinha ser uma vedação independente da estrutura permite que as tubulações andem longitudinalmente na casa de ponta a ponta porque tem paredes que não são estruturais que são paredes que a única estrutura que precisam é para ela mesma mas já não é a estrutura do telhado da casa toda né então essa independência da linha da parede com a linha estrutural permite passagens de instalações pelas paredes né é uma outra questão que eu observaria aqui que a gente quando o Diego descreveu esse esse sistema e os como esse pórtico né principal ele se repete a cada um metro e dez e esse pilar não né esse pilar ele vai ter um espaçamento um pouco maior né ele não tem uma necessidade de ter ele pode ter um vão maior para sustentar essa terça né então existe uma uma necessidade aqui dessa comieira ter uma sustentação mas que não demanda né a mesma modulação do pórtico principal claro e isso aí Ana explicaria por que que não tem essa terça nas fachadas porque nas fachadas o apoio que o telhado tem é a cada um metro no entanto na cumeira às vezes eu tenho um vão por exemplo de quatro módulos na cozinha quatro módulos quatro quarenta então eu precisava uma viga de maior altura para salvar esse vão então por isso que temos só viga de cumeira essa terça de cumeira apenas no eixo central né e aqui a gente consegue entender claramente essas essas linhas magentas correspondem às fundações né as duas linhas da fachada correspondem ao apoio do da da fachada inclusive perdão essas linhas não correspondem correspondem às três linhas do teleado de inclinação do teleado uma de cumeira e as outras duas de pórticos e já as fundações elas estão recuadas das fachadas nos extremos né no extremo aqui sobretudo debaixo se a gente voltar no corte também e aí a gente consegue ver também a outra modulação de 1,64 e 4,40 que são dos telhados que completam seis metros desse pavilhão que poderia ter sido 4,50 poderia ter sido 1,60 poderia ter sido 1,50 essa é uma medida que é decidida a partir justamente dos espaços que abraçam então seguramente deve ter sido testado qual é a largura mínima que eu preciso para aquela caminha ou qual é a medida mínima que eu preciso para funcionar confortavelmente na área de serviço ou na cozinha poderia ser também por conta esse telhado é policarbonato também não o telhado é telhado de zinco telhado metálica então talvez não é porque eu também pensei que poderia ser por conta da medida da placa o comprimento essas placas são muito compridas elas vêm de mais de seis metros enfim aqui seguramente a decisão dessa modulação tem a ver com uma organização espacial dessas duas faixas uma que acumula toda essa região de apoio e a outra que acumula todos esses espaços de maior dimensão aqui nessa casa por exemplo temos um lugar que a gente poderia se atrever a chamar de corredor que é aquele corredorzinho que passa pela frente do pátio que vai do quarto para a sala já na casa de André Moretchim não poderíamos chamar nada de corredor não tem corredor é um espaço que você se vincula de um espaço para outro mas não tem nada que oficie exclusivamente de circulação esses desenhos são lindos porque esses desenhos contam o sistema a partir de um corte perspectivado que vai para um lado e vai para o outro e captura justamente várias das questões que a gente está comentando então tudo que a gente vem contando lá nas plantas e nos cortes a gente consegue ver agora na axonometria vendo inclusive eles desenham vindo de baixo para cima as três vigas de apoio de fundações para depois apoiar todo esse piso de umas placas que são umas placas que parecem uma placa de madeira que vem do tamanho padrão que se aproveitou a placa inteira parecem uma placa de compensado estima eu de um metro e dez talvez um painel wall pela subestrutura que tem lá embaixo tão próxima pode ser painel wall mas estimo que seja madeira mas pode ser mas tem um tamanho aí que parece ser de um e 60 por dois e vinte porque são placas que estão por exemplo todas inteiras no desenho da direita e tem um pedaço cortado na ponta perto da sacada então é como que começaram a colocar do lado da fachada sem galeria e foram colocando placas inteiras e depois tem um pedaço de ajuste e aí dá para ver como o deck de madeira externo é um deck vazado e como a placa interna do piso interno é fechado obviamente para evitar que o frio entre e os bichos e no deck para que a água base também dá para ver a estrutura e aqui a questão que você ressaltou na planta não estava tão claro como essas vigas inferiores de infraestrutura de concreto estão recuadas elas não estão na ponta desse pórtico de madeira então os pilares externos eles estão sempre para fora dessa estrutura e já a viga central ela corresponde a comer e vai sustentar aqueles pilares que estão aqui mais num afastamento maior do que um metro e dez e esse afastamento né Ana da viga de fundação de concreto da frente ela está recuada um metro faz com que todas as vigas inferiores dos pórticos de madeira aparecem como vigas mesmo e depois viram pilar e aparecem como viga pórtico diferente do que a gente dizia Andrei Morelchim porque Andrei Morelchim não contavam toda essa estrutura inferior em Andrei Morelchim toda a base do prisma é uma linha que está dada pelas próprias peças estruturais mas nas pontas curtas em Andrei Morelchim eles colocam uma peça para esconder essas pontinhas de madeira então há uma vontade de construir as arestas de modo contínuo o volume de modo contínuo então afirma mais essa ideia de matriz compacta e aqui afirma mais essa ideia de matriz porosa como se fossem elementos onde o ar sempre está avançando e cada elemento conquista autonomia visual e isso está claríssimo nessa fotografia como esses elementos procuram autonomia visual a tal ponto que aquela viga de cumeira peraí que saiu minha tela não sei o que aconteceu aqui desculpa que aquela viga de cumeira ela balança para fora para segurar ninguém então assim como tem uma outra viga na pontinha da direita todas essas vigas elas como que se cruzassem e ultrapassassem sua necessidade técnica então e isso aparece inclusive nas vigas de fundação de concreto as vigas de fundação de concreto elas na ponta do pavilhão ultrapassam mais ou menos um metro ou meio metro não consigo entender quanto mas uma medida que não precisava do ponto de vista técnico assim precisava do ponto de vista expressivo do ponto de vista de contar o sistema ou seja uma vontade nessa decisão de ultrapassar essa viga de concreto ou de mostrar todas as vigas inferiores dos pórticos ou de ultrapassar as vigas de cumeira e etc etc de ir buscando autonomia visual de cada elemento constitutivo deste elemento que estamos chamando aqui de matriz porosa então é como que a mesma matriz porosa de sistema aberto e não compacto do Fran são decisões bem diferentes às decisões de Carapicuiva Existe uma expressividade de volume dentro dessa estrutura as vedações acabam constituindo uma ideia de volume mas uma ideia de volume para dentro em que como o Diego coloca a expressividade da estrutura de madeira e de cada elemento dessa estrutura de madeira e de concreto ganham essa autonomia se destacando desse volume interno existe um volume mas ele vai estar abraçado por essa estrutura e por todos esses elementos que vão compor essa estrutura É interessante como quase que visualmente a gente poderia ir pegando pecinhas e pecinhas e desarmando tudo ou seja há uma força mais importante pelas peças componentes do conjunto do conjunto compacto inclusive no piso a gente vê também como as vigas dos pórticos estão a cada metro e dez mas as vigas que sustentam o piso estão a cada 55 centímetros então é um ritmo diferente e esse ritmo também se repete lá no telhado e aqui aparece no telhado a telha aparente a telha metálica aparente dá para entender na galeria e dá para entender em qualquer beirao da casa então todos os beirais evitam qualquer tipo de forração quando a gente entra na casa vai descobrir que é diferente na parte interior e também me parece interessante entender como as janelas dentro dessa casca metálica operam a partir de uma singularidade de uma contingência de uma necessidade interna ou de uma necessidade de uma procura formal externa mas não tem a ver com o sistema da gaiola é completamente independente é isso que a Ana estava buscando da expressão da estrutura como ela aparece às vezes no telhado por exemplo com essa viga de cumieira da terça aparece nas vigas principais dos pórticos mas toda a vedação das paredes é uma vedação que é de um sistema independente da gaiola e a janela da cozinha tem a altura que se procurava na janela da cozinha para poder ter uma vista quando se cozinha e a janela que está lá na ponta esquerda lá no fundo é uma janela que está alta mas que para baixo é fechado e para o lado é fechado então tem um espaço mais contido então esta casa é uma casa que vai construindo como particularidades diferenciadas dentro desse espaço e não o grande salão único e homogêneo como a gente via no André Morettin acho que é interessante observar complementando Diego essa questão de como existe uma autonomia do volume e uma e aí uma liberdade em relação a essa modulação esse fechamento enquanto Andrade Morettin estavam ali trabalhando dentro daquela ritmo exato da estrutura e sem existir nenhuma liberdade em termos de se liberar daquilo então todas as portas os painéis eles são exatamente do tamanho do módulo do pórtico da gaiola e aqui com essa autonomia do volume essa liberdade para eu fazer outros tipos de abertura então ainda que exista uma relação de proporção de ritmo que a gente vai vai podendo também associar a esse ritmo da estrutura externa há outras formas de operar janelas horizontais janelas recortando também desse desse vão total piso teto dessa dessa necessidade de estar exatamente da largura de um módulo da estrutura principal é interessante justamente essas diferenças entre as duas casas como operam com uma lógica muito mais comogênea contínua compacta e uma lógica mais variada porosa e de independência de elementos mas as duas casas operam sobre a mesma matriz original de uma estrutura que a gente está chamando aqui de gaiola que é uma matriz de um elemento pórtico estrutural de vão pequeno e que não corresponde em nenhum dos dois casos se você vai um pequeno a uma formação de espaço de espaço quarto de espaço sala na verdade é uma estrutura perimetral periférica a construção essa estrutura de vão pequeno não opera dentro do próprio pavilhão porque se operasse dentro do próprio pavilhão seriam seguramente uma sequência de pilares talvez incômoda como de fato foi incômoda na cumieira por isso que eles tiraram qualquer ideia de pilar a cada metro e dez na noelha central porque senão estariam complicando a passagem entre cozinha e sala já andrei de Moretchim a um lugar que não sei se vocês destacaram Ana que é a passagem entre a cozinha e o pavilhão de madeira que tem um pilar no meio que eu tenho que escolher o passo de um lado ou o passo do outro porque o sistema é radical aqui aparecem esses detalhes justamente da viga de madeira inferior da fotografia da direita da viga de madeira inferior que é a base do pórtico com o pilar do pórtico e a espessura da madeira que é todo trabalhado eu fico admirado pela finura dos elementos é tudo muito fino meio que no limite do que eu acharia que não dá mas evidentemente está lá e está sendo usado e está dando e depois quando aparecem elementos novos como o guarda-corpo ou aquelas caixinhas justamente para preservar essa ideia de leveza eles escolhem colocar todo um sistema de guarda-corpos e escada metálica chamando essa cor grafite que chama mais a uma sombra do que a uma figura luminosa e o caso interessante de novo das duas casas me parece que se aproximam que procuram trabalhar seus materiais em estado bruto em estado original o concreto parece que ou concreto aparente com alguma proteção eventualmente incolor mas é concreto com cara de concreto a madeira com cara de madeira a chapa metálica com cara de chapa metálica e lá na Andrade Moritinha a mesma coisa os elementos estavam sempre procurando contar sua matéria em estado mais bruto mais original possível em algum momento da preparação da aula perguntava para a Nonato se esta casa poderia ter sido construída em metal em lugar de madeira sem contar que a Nonato respondeu não sei se alguém teria coragem de contar se poderíamos construir esta casa de Fran ou Fran poderia ter construído esta casa em metal em lugar de madeira suponhamos que o orçamento chegou de madeira um número altíssimo e o cliente diz não tenho esse dinheiro eu poderia sem mudar o projeto e tudo isto em metal é longo eu acho que pode ser mas assim a lógica do aço é diferente da madeira então você não precisa tantos vãos pode ser um vão maior pode ser enfim é outra distância entre apoio mas se eu por exemplo pegasse Andrés essa 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 viga de essa viga de madeira inferior e esse pilar de madeira que hoje tem tanto por tanto em polegadas de madeira vamos supor dois por cinco podemos diminuir para um e meio por três que pode aqui esse encaixe da viga com pilar ele trabalha com encaixe ele vai cortar um pedaço aqui e vai deixar esse pedacinho do pilar então vai ficar o pilar vai ficar assim aí quando vem o outro ele vem por aqui não consigo aí faz um encaixezinho lá embaixo lá embaixo onde aparecem os três parafusos com chave ali uma coisa sofisticadíssima ali nessa foto dessa pontinha acho que uma das coisas que me incomoda nessa que não me incomoda não mas que a gente tem que diferenciar por exemplo quando Andrade Morettim alguém percebeu a porta como é a porta como é que eu abro a porta do Andrade Morettim para entrar ou nessa ou naquela outra que a gente mostrou também Itamambuca a porta faz parte do sistema de fachada não é que o cara vá lá na Leroy Merlin compre uma porta e enfia lá dentro completamente aleatório e aqui me parece que esse esse rigor de entender as portas as esquadrias me parece que está um pouquinho hein hein esse esse rigor das portas está um pouquinho um pouquinho deixado de lado assim numas horas tem um encosta lá na viga numa hora eu corto numa hora faço a diagonal na outra hora faço se você vai procurar tem muitas muitas maneiras de fazer as aberturas sem essa lógica mastigada que o Andrade Morettim fazia assim esse rigor e outra coisa que me incomoda um pouco bota nessa imagem da planta também é é a situação dessa planta que você tinha colocado com assim com as com a ordem da grid né é nessa planta é há umas defasagens tontas tontas assim se eu coloco esse armário da cozinha ela não encaixa certinho com ele tá desfasado um pedacinho mais pra lá né aí se eu considerar essa abertura que ele faz pra grande né da entrada né que uma área grande ele tá solta não tá nesse exército um pouquinho mais pra cá que o Diego colocou né é então tem coisas assim saindo dos eixos aquele lavabo me parece que sai do eixo também que que talvez poderiam ter sido mais é isso está no eixo Andrés é o lavabo particular sobra é a alvenaria que vai ter as instalações né que separa do do pote pode ser então esse 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 outro aqui onde tá aquele aquela despensa da cozinha do lado da pia né e aquela outra aquela outra linha ali embaixo é onde tá janela de vidro né que a gente vê o cara sentado na BKF ali que tá fora do eixo isso daí tá completamente fora do eixo isso daí então então essas e ele não coincide com o eixo lá de cima ou seja o que tá acontecendo lá atrás aqueles vãos eles não coincidem com o que tá acontecendo aqui na frente né e isso também me deixa um pouco eu não sei se é porque vai porque vai ou vai porque a outra coisa assim numa hora no corte você mostra como ele afasta né e deixa no osso pra varanda acontecer né que acho que a Lília colocou mas do outro lado ele faz a mesma coisa só que por um pedacinho assim né isso aí não aí não acontece nada aí me pergunto se tem se tem sentido isso porque de um lado eu faço do outro mas do outro ninguém vê né então tem algumas coisas essa autonomia do volume né em relação a essa estrutura periférica mesmo acho que pode ser eu acho também que essas sabe onde me incomodou Ana isso na foto da janela da cozinha mete a foto da janela da cozinha dá um zoom naquela janela no que que você tá vendo e como é que ela te te chama atenção né que quando você tem a varanda tudo bem mas quando você não tem nada você tá espremido ali vê se conseguem um zoom nessa janela da cozinha aí eu não tô conseguindo dar mas tá bom vou parar por aqui eu adorei assim palafita porque alaga tudo enche de água tem água até a igreja quando cresce o rio e a caixa d'água é isso o cara te vende uma pressão isostática de sei lá 40 a meio de altura 360 dias ao ano isso que a sedate vende lá aí você diz ah por 5 dias vou enfiar uma caixa d'água tem gente que faz isso lá em casa minha mãe faz a caixa d'água pro sistema de água quente só pro sistema de água fria é água da rua geralmente é assim não é sempre assim mas a grande maioria que eu conheço tradicionalmente é assim só isso gente desculpa aí me intrometendo na apresentação de vocês Diego ainda quer não não a mim parece interessante nada imagina obrigado Andres eu queria a mim me parece interessante apenas para falar do terceiro exemplo acho que isso que Andres fala é um ponto chave do sistema um versus sistema dois os dois são de vão pequeno os dois são de pórticos de vão pequeno metro metro e dez para construir um pavilhão e um é de matriz mais compacta e outro é de matriz mais porosa e esse matriz mais compacta tem regras mais rígidas não se permite coisas que se permite a matriz mais porosa então tudo isso que Andres fala de modulações que Andres está já falando de falta de rigor eu em lugar de falar de falta de rigor diria Andres um outro tipo de rigor que um rigor que diz não como aqui eu preciso eu quero produzir um sistema que absorva diferentes situações como uma cozinha com uma janela controlada não totalmente envidraçada como Andres Moretchim ou quero um espaço quarto bastante fechado com uma janela tal porque a vista que eu quero é tal então a janela que eu quero fazer é essa fita horizontal mas também eu quero observar tal visão de céu e não necessariamente encontrar com o meu olhar a vista do outro quarto então coloco a janela mais alta aqui aqui coloco a janela mais baixa até o chão porque eu preciso sair na varanda aqui esse módulo ele está recuado possivelmente para poder dar passagem mais confortável para entrar na cozinha então é como que um sistema e eu não estou querendo dizer nenhum melhor nem outro pior eu estou simplesmente apenas colocando diferenças entre os dois sistemas que os dois têm muita consciência de sistemas que se propõem a fazer e têm muita consciência de quais são as regras do próprio sistema André e Muretini não poderiam ter tomado decisões que Fran tomou não porque um é André e Muretini e o outro é Fran porque o projeto de definir regras para si mesmo que já não podem ser quebradas sem destruir o projeto e acho assim que há uma versatilidade procurada no sistema mais poroso de matrizes mais poroso do Fran e um sistema mais pavilionário e mais compacto que permite que pode acontecer no André e Muretini uma vez que definem por exemplo que um quarto é uma cortina então acho assim que são posturas a partir de quais são as regras que os projetos definem para si mesmos e que em determinado momento o processo projetual já não é o arquiteto que está projetando quem diz que pode ou não pode ser feito é o próprio projeto que já predefiniu suas próprias regras e em todo caso se tem alguma crise dessas regras seguramente serão redefinidas regras fundamentais e talvez o projeto mude muito e não é simplesmente um desenvolvimento do projeto eu acho eu acho que aqui o projeto lindo assim vamos lá gente não estou dizendo que o projeto é ruim que sei o que não é nada disso eu acho fantástico o que que os caras estão fazendo a permeabilidade mas se você permite discutir alguns pontos que você se pergunta muito muito não é que você pergunta por quê você pergunta caramba por quê nessa foto por exemplo essa janela do lado esquerdo da foto do lado direito onde está a poltrona BKF esse teto não está num plano horizontal está num teto inclinado então essa janela ela se permite acompanhar esse teto inclinado e do outro lado não isso só acontece talvez ali talvez em mais um outro lugar se a gente for na foto que você estava mostrando antes Ana aqui essa janela que está aqui tem uma lógica porque o teto é plano o forro é plano ele coloca a viga ele faz uma viga embaixo ele faz isso para fechar os ambientes também está a viga principal e ele tem que colocar esse fechamento para poder fechar o muro ou fechar a janela e aí ele faz isso e aí ele usa a mesma lógica lá para o lugar que está inclinado mas lá atrás no ambiente anterior ele faz na diagonal isso então assim às vezes me parece assim o desejo fala mais alto de você criar uma coisa e aí para de para de criticar ou é mais fácil também né puta Ana Leroy Merlin vamos complicar minha vida vou fazer isso né então isso é o que eu apontava se é melhor ou é pior ou é às vezes são contingências né que te levam a isso mas eu acho que a gente tem que enfatizar essas questões ali né deixar deixar claro esses porquês que às vezes incomoda mais incomoda menos né de novo a obra é é linda maravilhosa assim eu acho lindo isso eu né mas mas é interessante observar como cada um cada projeto aí tem uma escolha de regras internas né em que um opera dentro de um rigor que eu não não consigo né não posso mais me liberar dele e aqui na na casa do Fran existe um rigor também né em todo esse sistema estrutural ordenatório essa essa estrutura que acaba sendo externa mas também se apresentando né nesse espaço interno nos tetos e de alguma forma também ordenando e e e e regulando esses espaços mas a estratégia do volume independente né ele vai é absorver essa possibilidade de uma maior uma maior liberdade em espaços em é aberturas né que na estratégia nas regras internas escolhidas naquele projeto né não que fosse melhor seja melhor ou pior mas não era possível de se admitir né no do Andrade Moretinho acho que é só importante observar né é com essas diferenças né essas diferenças e que são é diferenças de estratégias projetuais é é escolhidas aí em cada um dos projetos para esses arquitetos sim eu achava assim podemos ir para o próximo e agora a gente vai para um próximo que a gente vai falar exatamente agora um projeto estrutura metálica e que a gente vai falar de um ordenamento de uma ordem estrutural que vai ter uma terceira né abordagem é então é um projeto vamos falar de um projeto do Adamo Feiden que é uma é agora uma estrutura metálica é essa é a é a planta né então é uma casa também uma casa maior é também do que a do que a do que as duas anteriores em que a gente vai ter agora uma modulação né que vai fazer concessões é não só nesse é nesse volume independente mas a própria estrutura né vai sendo pensada não a partir de um módulo único mas essas contingências essas necessidades em termos de larguras é desses espaços internos é dessas diferenças entre esses ambientes é vão também é concedendo né diferenças nos módulos estruturais e não só é em aberturas ou fechamentos então ainda existe aqui é uma estrutura ordenatória metálica é mas a gente vai perceber que não existe apenas um módulo ou existe um módulo que ele vai sendo trabalhado com algumas diferenças né então é esse módulo de 1,50 né a gente vai poder perceber que ele vai se repetindo mas por outro lado a gente vai ter eu não estou vendo a tela inteira aqui pra mim Diego não estou conseguindo ver as medidas do transversal eu posso falar a partir agora eu tirei aqui consegui então aqui no outro sentido a gente já vai ter um módulo de dois metros né regulando aqui essa estrutura e é uma casa que ela vai se compor de mais de um volume né mais de um pavilhãozinho então é uma composição de volumes que vão se ordenando e formando um pátio central né então a gente tem uma organização espacial aí também diferente dos outros pavilhões lineares que a gente analisou anteriormente e esse esse então a cobertura também desse dessa casa ela vai acontecer de uma forma diferenciada onde temos volumes mais fechados e nesse vão central esse espaço central que vai ter uma ambiência diferenciada né em relação a esses volumes fechados em que vai ter uma cobertura transparente e criando né uma relação diferenciada entre os volumes e o espaço externo e os volumes e esse espaço interiorizado né esse espaço de transição espaço coberto aberto com uma ambiência que é o entre esse dentro e esse fora que vai conferir a essa casa uma ambiência singular né a partir dessas relações entre esse espaço central e os volumes que vão conter os espaços internos porque essa casa né Ana nos apresenta como mais uma variável dessas gaiolas essas matrizes que a gente está definindo a partir de vão pequeno né que o vão pequeno lá nas casas anteriores eram pórticos numa sequência a cada metro metro dez e agora a gente vê pórticos metálicos mais resistentes a cada metro e meio dois metros né e é interessante como a ideia da matriz a partir de um sistema que a gente chama aqui entre aspas de gaiola ou de matriz porosa né de modular essa modulação de pórticos definem sempre perímetros espaciais mas nesta casa como é de maior tamanho ela começa a definir a artícula faixas A, B e C com 3, 6 e 4 metros que tem a ver com o que Ana falava justamente na faixa A aparentemente tem espaços de quarto de quartos ou alguns tipos de apoio na faixa B duplica dois vezes A que corresponde justamente a um módulo de garagem mais garagem mais um ingresso então há uma espécie de sub módulo um do outro que conforma o espaço central que é a largura do pátio então esse pórtico que antes tinha 3 metros passa até 6 metros e já na faixa C que está definindo seguramente espaços de outro índole talvez quartos de maior tamanho talvez uma sala inclusive é difícil dizer qual destino funcional de cada lugar esse tipo de arquitetura inclusive nos coloca isso como postura quase aberta na casa anterior tinha todo mobiliário desenhado contava que era cada lugar para que estava pensado aqui é uma espécie de vontade de não dizer exatamente para que que são o que importa sim é esse espaço central esse espaço intermédio meio interior meio exterior que a luz vaza que tem plantas mas que fecha com vidro então não chove mas que no inverno está todo fechado então funciona como uma estufa e no verão abre e tem todos então pode ser um lugar protegido e ventilado mas depois toda essa modulação todos esses pavilhões essas faixas AC e depois AD do outro parece que explode para fora de um perímetro puro então o perímetro da construção é um perímetro que parece que está mais definido pelo que está procurando ser desejado qual a resposta que está querendo ser dada a um programa então por exemplo a faixa D que é um grande espaço que a gente não sabe exatamente o que é se é um ateliê ou se é um quinto não sabemos mas o que é mas que está vinculado ao pátio interno mas que se projeta dois módulos para o lado externo do perímetro da construção o mesmo acontece com a faixa A que se projeta dois módulos para fora e poderia ter sido três ou poderia ter sido um o que não poderia ter sido meio módulo porque o módulo é regra agora quando a construção se projeta para fora nas duas vagas de garagem e no módulo de ingresso bom se projeta quanto? se projeta o que a garagem precisava se projetar então a gente começou a chamar esta matriz de matriz aberta comparativamente a matriz compacta e a matriz porosa dos dois casos anteriores porque apresenta mais uma variante de como trabalhar com vão pequeno com pórtico e estrutura diluída com vão pequeno e depois toda a partição interna da faixa A ou da faixa C vejam que às vezes coincide com a partição modular mas às vezes não coincide então por exemplo a divisão desses banheiros não coincide com a faixa de pórticos mas a divisão do que poderíamos chamar um espaço quarto espaço sala sei lá o que que é aí sim coincide então às vezes coincide às vezes não coincide e o que que permite que coincida e não coincida bom quando a gente avança no projeto vai ver que existe toda uma uma fachada contínua que vai justamente desvincular a presença da viga externa que está sendo apresentada externamente dos pórticos externos com todo o fechamento interno então são regras que em alguns casos se assemelham ao que Andréio Marechim fez e em outros casos se assemelham ao que a Fran faz então é uma postura mais de matriz aberta a partir da mesma lógica de uma estrutura de pequeno van é agora eu queria chamar atenção que assim ainda que haja uma indeterminação eu acho importante marcar essa questão do layout não está aí presente o desenho do imobiliário não está aí presente mas existe uma intenção clara da diferenciação de ambientes então você ter ambientes de qualidades espaciais e de relações diferenciadas então cômodos mais íntimos mais intimistas de menor dimensão que são mais apropriados para certas atividades não necessariamente somente um dormitório mas existem essa diferenciação essa diversidade de ambientes essa diversidade que ainda que não tão determinada existe a presença de uma diversidade em contraposição com Andrade Morettin que vai ter a qualidade daquele espaço único há um espaço com uma cortina mas a atmosfera a qualidade é a característica espacial ali é única enquanto aqui essa liberdade de você ir acoplando coisas em torno desse pátio central traz uma ideia dessa diversidade também de ambientes e atmosferas dentro dessa casa e toda a Neana dentro de um sistema que ainda que aberto tem relações muito rigorosas entre si então por exemplo o módulo de 3 é 2 vezes 1,5 o módulo de 2 com 1,5 não se vincula mas quando eu repito 3 vezes 2 ou 4 vezes 1,5 é 6 então ou quando eu repito 3 vezes 1,5 e 4,5 não tem nada a ver com 2 então às vezes o 4 não tem a ver com 1,5 então é como que o Andrés Gerardo Caballero arquiteto rosarino conhecido amigo do Andrés amigo nosso ele gostava de fazer a seguinte piada ao que modula Deus não o ajuda e era Gerardo fazia essa piada justamente meio que chamando sendo irônico obviamente mas uma ironia que acusava aqueles projetos que modulam e modulam e por exemplo dizem bom minha modulação vai ser 2 porque eu quero uma modulação de 2 por não sei que motivo agora essa modulação de 2 vai fazer com que meu quarto 2 bom 2 para um quarto fica pequeno então vou fazer um quarto de 4 agora vou fazer um banheiro de 4 peraí então o banheiro fica grande ou o quarto fica pequeno então se eu sou eu posso se eu trabalho com a lógica modulatória muitas vezes vou estar criando uma lógica modulatória que me prejudica a mim como projetista e começo a produzir espaços exageradamente grandes ou exageradamente pequenos porque entre aspas a obsessão modulatória não o rigor modulatório a obsessão modulatória me oprime o projeto então este projeto a mim me parece interessante justamente como esse espaço de negociação entre um rigor modulatório e uma combinação modulatória e não uma modulação exclusivamente com um único módulo e aí por isso que é interessante também a gente observar os tamanhos dos projetos depois a gente vai comparar projetos que se vinculam a decisões de espaços de menor tamanho por exemplo a casinha Carapicuiu é pequena a casinha do Franja é um pouquinho maior não chega a ser grande mais para a média e essa aqui passa a ser um pouquinho mais para a grande então quando as demandas de tamanho e as demandas de diferentes categorias espaciais aparecem muitas vezes a gente precisa revisar uma modulação única não estou falando isso de novo não é uma fórmula mas é para chamar atenção a isso que Gerardo falava e acho que é um pouco que você criticava lá no Fran Andrés que é ao que modula Deus não o ajuda então há momentos onde a modulação está complicando a vida isso também parece interessante como a estrutura ela ajuda a ordenar um projeto e às vezes se a modulação não for a modulação perfeita ela pode complicar o projeto eu concordo assim quando quando a questão fica evidente quando parece que está fora do prumo sabe está fora do prumo parece que está fora do prumo quando parece que está fora do prumo me incomoda quando está fora do prumo não entendeu então uma coisa mais desse tipo mas sei lá é assim vamos lá o módulo do prédio da FAO é o cerâmico e aí vai aquela lógica e ele aí eu acho porque são todos respondidos pelo por aquele silogismo o cerâmico você chega sempre no cerâmico mas por que não se quer ferrar o cerâmico mas por que não se quer o cerâmico você nem precisa pensar só bota isso e responde eu não sou assim também mas eu acho que essas coisas tem que ser bem não sei bem pensada bem resolvida bem discutidas esses porquês nessas argumentações eu não vi claro no trabalho do frango eu adorei o rancho na Argentina são ranchos o nome disso adorei mas alguns ajustes colocaria isso Andres o Danilo acabou de postar um texto pode existir arquitetura sem modulação é claro que a gente está apresentando processos projetuais que colocam a estrutura como participante da arquitetura e não como algo que vem a posteriori ou seja todos esses projetos que a gente está estudando é difícil imaginar na prancheta destes arquitetos um projeto sendo definido a partir de vontades espaciais e formais e em algum momento bom lança o projeto para o engenheiro para que ele lance a estrutura e a estrutura caia naquele projeto como se fosse aquela escultura de Inhotim então eu acho que esta discussão sobre a modulação ou não modulação ou graus de modulação também intervém numa racionalidade construtiva porque a gente não vai fazer isso nesta aula mas a gente poderia dizer vamos trabalhar com bloco de concreto só que o bloco concreto que vem de 20 por 20 por 40 a mim não importa o módulo do bloco eu vou cortar bloco toda vez que eu queira porque eu gosto de um espaço de 3,34 e gosto de uma diagonal de 20,28 graus então eu posso sim brigar com a matéria eu tenho como brigar por a matéria e fazer com que as pessoas trabalhem e quebrem coisas e exista muito desperdício ou seja há modos de ir destruindo material e destruindo energia irracionalmente por uma briga contra a espécie da maldita modulação então acho assim que a gente tem que sempre ir para um lado e para o outro sobre toda esta discussão e tentar produzir argumentos que a partir das ações projetuais mesmo produzir argumentos que nos convençam a nós mesmos e em consequência tenham chance de convencer outros de porquê das decisões de quais são as regras que o projeto se impõe porque se uma regra não impõe projetos para si mesmas que sejam modulatórias como uma ordem bom, quais são as regras ou seja, pode existir um projeto sem nenhuma regra aí vai te dar mais trabalho se for no rancho do Fran ele usa compensado lá dentro compensado assim aqui no Brasil você encontra a medida brasileira 2,20 por 1,60 ou você encontra muito mais dificilmente a medida europeia que é 1,22 por 2,44 aí você você começa a ver bom, o compensado aqui do Brasil as pontas ele vem todas quebradas assim se eu colocar um módulo de 2,20 por 1,60 vai aparecer as pontas todas rasgadas porque sempre o cara empilha mal guarda de qualquer jeito então vem todas as pontas embaixo rachado e aí você o que que faz faz um filete de um centímetro né quando vem o europeu vem inteirinho assim não vem nada rachado quando você consegue europeu europeu que fica aqui ou que não tem não alcançou a qualidade para ir para lá e esse que fica aqui as pontas estão cheias então você pode aproveitar ou seja você pode usar um módulo de 1,22 por 2,44 sem problema mas o brasileiro não se usar 2,20 por 1,60 vai aparecer as pontas tudo tudo assim tudo sei lá então assim é é uma lógica que depende aí o que que você implica não vou usar um módulo compensado mas vou usar compensado mas vou usar um módulo de 93 por 1,13 caraca você vai ter que cortar todos os compensados vai jogar 10% fora porque não vai poder aproveitar para nada isso que você está cortando então tudo tem uma lógica assim que pode ser sei lá você tem que entender essa lógica o perfil metal é 6 se comprar 9 o cara não vai conseguir entregar ou vai ter limitações mas ele se comprar 9 ele vai te cobrar 12 tá então desculpa gente eu estou falando estou invadindo aqui eu vou cortar o microfone meu aqui gente mas diga para de me provocar é importante não André você acha importante essa discussão porque é uma discussão que a gente tem que ter para que a gente não produza fórmulas fórmulas doutrinárias modulação sim modulação não etc etc eu acho assim que todo todo processo projetual tem que encontrar seu suas forças argumentativas para poder defender suas próprias decisões e não se trata de uma melhor do que a outra se não entender de cada sistema quais são os benefícios que ele traz e quais são os perigos que ele traz caso que seja mal operado né é é operar com consciência né a gente ter consciência de que essas regras vão sendo estabelecidas e a gente é então eu acho que também uma questão fundamental é falar né sobre essa independência entre estrutura e vedação é a gente também olhar como diferentes arquitetos em diferentes projetos vão tomar decisões diferentes em relação a essas liberdades ou não né então por Bousier por exemplo é um arquiteto que a gente vai ver constantemente ele lidando com essas duas camadas né por um lado uma estrutura ordenatória um grid é muito modular e rigoroso e e uma outra camada que vai ser muitas vezes né as alvenarias internas que não necessariamente vão corresponder a essa mesma ordem né então que ele vai chamar de contingência né como o Diego trouxe aqui então a contingência da vida a necessidade de cada espaço de cada cômodo não necessariamente vão estar escravos daquele módulo estrutural inicial né então mas isso é um modo de proceder isso não é o único modo de proceder né a gente vê também escolhas aí de sistemas totalmente amarrados dentro desse módulo inicial estrutural que também formam excelentes projetos né como a gente vê o do Andrade Morettin mas é muito importante a gente ter essa consciência e observar como no Adam Feiden ele chega a brincar com isso né então é isso ele tá sempre ali no pilar aí de repente ele fala preciso sair eu saio né eu saio e aqui eu saio um pouquinho de nada né e nos outros ele tá quase sempre ali então ele ele tem consciência né dessa operação e essa reflexão de eu ser escravo do módulo ou até onde eu vou ser escravo do módulo e quando isso isso tiver sendo prejudicial eu vou me liberar ainda que seja somente uma parede né então são formas de operar a partir de uma consciência uma reflexão sobre essas questões e que tem arquitetos que não vão conseguir fazer isso né assim não vão se permitir jamais Jorge Moreira jamais teria deslocado essa parede aí né não por isso acho que interessante neste projeto acho que interessante que apresenta mais uma variante de abertura dessa matriz que depois agora aparece no corte né e esse corte aqui esse corte conta um pouco isso que a gente estava falando a Ana comentava esse espaço intermédio que esse pátio que é um pátio que estão mais baixinhos é como se fossem que estruturas aporticadas que se juntassem e se colassem umas com as outras dá pra ver como existe um metalão horizontal colado no metalão vertical tô falando no encontro do baixo com alto Ana se você vê esse lugarzinho exatamente como existe também uma uma estratégia de de vínculo das duas modulações através de sistemas estruturais que ainda que correspondam modularmente tem uma autonomia técnica e expressiva que depois a gente vai ver um pouquinho mais na fotografia né e isso acontece nos dois lados né e acontece nas fachadas externas os pórticos a viga o mesmo procedimento da fachada interna para esse pátio interno é para a fachada externa a estrutura fica como como chamaria nossa querida Rodzain exo estrutura estrutura para o exterior está evidenciada e tem um metalon horizontal que funciona como verga que vai de ponta a ponta do pavilhão e esse mesmo procedimento acontece no pavilhão da garagem então são regras que o projeto vai produzindo e não é que na garagem faz outra coisa e essa diferença de altura entre o sistema de metalon do teto que é mais baixo do que o sistema de fachada que tem uma diferença uns 30 centímetros 40 não sei permite esconder uma cobertura inclinada e isso se transforma em uma testa opaca lá para a fachada externa que a gente vai conseguir ver nas fotografias e vai entender que faz parte da expressão da obra destacar a relação com o chão então nesse projeto tem outras outra situação tanto de terreno quanto de estratégia em relação ao que se apresentam esses volumes então são volumes no chão que vão estar aí pousados sobre uma estrutura de concreto agora contínua de cintas e lajes conformando esses volumes pousados no chão em contraposição a uma espécie de caixa de luz central então enquanto a gente via no Andrade Moretti aquela estratégia da caixa de luz ao lado de um volume estereotômico a gente vai ver aqui ainda que é uma estrutura metálica leve a partir dos fechamentos que vão ser adotados aqui vão se conformar volumes caixas mais fechadas em contraposição a essa transparência do fechamento dessa mesma estrutura de metalão aqui interna mas que permite essa luminosidade e confere essa leveza a essa estrutura central e esse espaço central aqui as fotos aqui é interessante justamente nessa foto da esquerda como dá para ver essa diferença de nível primeiro toda a estrutura está para fora a vedação vai acontecendo em intervalos entre estrutura a vedação externa a vedação interna é contínua pelo lado interno que a gente não vê agora ainda mas que conseguíamos observar na planta o que permite também uma passagem de instalações do mesmo jeito que Fran fazia com autonomia evitando perfurar a pilar e depois na verga a gente vê como a estrutura que vai definir a altura de forro é 40 centímetros mais baixa abaixo do curamento da estrutura que vai dar a altura de platibanda para esse início do telhado inclinado que ainda não foi executado nesta fase de obra e lá atrás a gente consegue ver o esqueleto que corresponde perfeitamente com essa modulação essa largura que corresponde esse metro e meio de largura com o pavilhão de vidro que é o pavilhão do pátio central que é o pátio interno então é como que as regras do projeto são tão sintéticas que elas se repetem e ao mesmo tempo vão absorvendo circunstâncias diferentes e essa faixa branca opaca lisa em lugar daquela faixa branca rugosa é justamente aquela altura de 40 centímetros que estava marcando no corte mais cedo e essa obra vejam que é uma obra que a estrutura está acontecendo as vedações estão chegando mas já a própria estrutura estava contando o que a arquitetura ia ser e aqui que aparece esse vínculo dos dois pavilhões o pavilhão central de vidro e os pavilhões opacos periféricos que são espaços fechados e vemos como a estrutura é uma estrutura que não encontra de uma com a outra se negocia sendo que o pilar de metalão vai até o chão e quando tem o pavilhão mais baixo o pilar se repete e a viga do pavilhão inferior vai soldada pela parte externa do pavilhão central isso que conseguíamos observar no corte esse espaço que está lá atrás esse espaço que é este espaço que o vínculo justamente exterior-exterior e o pátio interno interno-externo com o exterior é o lugar de maior transparência que eu chamava antes que poderia ser um ateliê talvez seja o espaço principal de convívio da casa interior chamemos de sala e os espaços das faixas mais estreitas de 3 e 4 metros poderíamos chamar de quartos principais quartos secundários então de alguma maneira o programa ele está absorvido a partir dessas diferentes faixas e esta é a casa como vai constituindo e obviamente quando uma janela é produzida enquanto na parte interna as divisórias o Salaamofaiden se permite não coincidir com a modulação para fora sim se exige coincidir com a modulação é diferente do que faz o Fram o Fram se permite que toda caixa todo sistema de janelas seja muito mais variado questionado de algum modo por Andrés também de porquê dessas variações aqui o sistema está rigorosamente acompanhando a estrutura o sistema de janelas piso, teto pilar, pilar e ao mesmo tempo é interessante observar que além das duas estruturas caixa de vidro e dos volumes também a mesma estrutura vai ser trabalhada também nessas espécies de espaços intermediários externos então eliminando a vedação e se tendo também esses espaços de chegadas esses espaços de varanda a partir da mesma modulação do mesmo sistema estrutural com a ausência do fechamento aqui aqui aparece que estão expostos tão emocionados tão emocionados que ele existia que ele era dominante como eu não respeito mas isso é também quase como uma provocação entre arquitetos Diego estava pensando uma linha que vem já novela Catão Vassal Ábalos Herreiro Adam Fiden como chega Adam Fiden lá na Argentina via essa linha toda essa linha que está acontecendo Casa Gordilho todas essas experiências aqui continuam as experiências de Ábalos Herreiro agora só com Herreiros com metal com a estrutura com a ideia do módulo como trabalhar essas situações essa porta tem que altura a gente foi da Leroy Merlin ou eles mandaram o serraleiro fazer eu duvido que aqui nesse orçamento tenha Leroy Merlin essa casa não é econômica esse terreno não é econômico essa vida não é barata Leroy Merlin acho que está mais para para Fran e aqui aparece esse espaço interno com essa qualidade que acho que também é interessante como dispositivo como dispositivo espacial e que tem suas características construtivas expressivas tectônicas e que e que contam justamente isso de uma paisagem inventada que inclusive colocam palmeiras isso aí quando vai comprar cadeira quando vai comprar cadeira e essa mesa de vidro vai lá buscar ordinário do Leroy Merlin ele trabalha com um sistema todo complexo né do do abalos e herreiro mas vai fazer o mecanismo que faz já não veio lá naquele nemazus ou o Lacaton Ivasal na TAP é o móvel mais barato que tem lá ou pelo menos na montagem da foto né você já está dando spoiler da aula da Ju né mas acho que não que acho que esse ponto Andrés que você chama atenção do mobiliário provocativamente aleatório faz parte também das posturas estas da genealogia que você traça traça de Nemau Sus Os Ábalos Herreiros Nouveau e depois Os Ábalos Feiden e a família muito grande né essa essa genealogia abre muitas muitas caminhos então desse espaço que 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 de novo a estrutura é uma estrutura que 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 passa a ser também como uma espécie de pano de fundo de uma experiência espacial a estrutura a gente está colocando óleo e muito forte nas estruturas arquitetônicas nesta aula entendendo que ela é são arquitetônicas e como arquitetônicas neste caso específico dá para entender como é um pano de fundo uma configuração espacial onde ganha protagonismo enorme o céu a luz o clima a vegetação essa vegetação tropical portênia né porque aqui nós estamos nos trópicos é uma arquitetura pano de fundo mesmo né que dá suporte para essa vida acontecer né e aí é imobiliário né o uso propriamente ditas atividades humanas vão é a ideia que esse pano de fundo possa né é dar suporte para a diversidade ou qualquer forma de viver eu acho que nesse sentido e acho que sim não deixa de ser um spoiler da aula que a Ju está preparando para daqui algumas semanas que tem a ver justamente com essa ideia do suporte onde por exemplo o próprio fato da cadeira ser como a André chamou de ordinária ou aquele todo esse todo um todo de fabricação estándar você manda um todo que se compra e que tem uns guias e se usa o todo o sistema de vidro que cola esse telhado se a gente viu na fotografia anterior é um sistema de vidro colado que o próprio dos edifícios de escritórios né então também existe nesta genealogia que André chama é uma procura por aproveitar sistemas preexistentes e não inventar sistemas aproveitar sistemas e construir sistemas novos a partir de sistemas preexistentes o que mais de uma vez a gente podia discutir anos atrás né André que é o uso de catálogos na hora para projetar ter catálogos na mão catálogos do que a indústria fornece então o que a indústria fornece em todo o que a indústria fornece em vidro colado o que a indústria fornece em peças de metalão se o metalão é fabricado em peças de 6 metros então temos o catálogo e sabemos que tem 6 metros sabemos que pesa tanto sabemos que temos uma sessão tal 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 e não é que a gente inventa uma sessão né e este este slide é um slide que compara as três matrizes e também compara as escalas pode botar um pouquinho antes botar no corte Diego só rapidinho antes de entrar nesse fechamento aqui esse é o geral o corte 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 da edificação aqui pode deixar aqui ou pode pode ser esse pode ser esse não só esse montante que está na esquerda que vai para a fachada ou da direita que está o carro né esse montante aqui ele vai se repetir lá dentro no pátio se a gente tirar fizer um exercício da imaginação e tirar essa cobertura ali vocês vão bem que a fachada externa é igual a fachada interna se esse esse poste tem chega até o final tem os 40 centímetros para esconder o telhado dos dois lados né e o exercício de colocar um telhado nesse pátio é plugar uma coisa solta com outra linguagem em cima de um negócio existente né então isso que esse exercício isso que me chamou atenção nesse corte a simetria uma certa simetria externa interna pátio interno né e como usa esse interno para colocar o chapéu né aquele existente não é quem inventa uma outra coisa né ele pluga em cima do que existe só isso queria colocar desculpa mas é interessante André que isso estava chamando atenção no corte anterior também que acho que esse ponto também como procedimento projetual quase como que eu poderia pegar essa cobertura de vidro simplesmente extinguir lá do projeto extinguir toda essa estufa isso é um pátio aberto situação que se a gente pensa do ponto de vista de uma sequência construtiva ou uma negociação uma tentativa de convencimento de um cliente poderia eventualmente esse pátio ser externo e ir um projeto que se autodefendia também com outras qualidades mas sem esse telhado dessa estufa então acho que também ali existe uma matriz aberta quando o processo do projeto prevê uma etapabilidade tanto do ponto de vista orçamentária do ponto de vista das capacidades dos clientes de poderem executar essas coisas dos usuários enfim como do ponto de vista do convencimento de uma decisão então são estratégias mais versáteis o que reforça ainda mais aquele termo que a gente arriscou de matriz aberta aquele termo que eu usei arquitetura do ordinário não é mesmo se quiserem ler sobre isso está lá escrito tem um monte de artigos sobre isso a gente conclui esses primeiros três exemplos e vai fechar com mais um para concluir o que você acha já são dez e meia será que a gente não fica por hoje nesses três pode ser podemos fechar por aqui e abrir um espaço de conversa se quiserem colocar questões com esses estudantes e o quarto exemplo a gente pode colocar como introdução da segunda parte da aula eu acho que semana que vem a gente já enfim os próximos projetos talvez conversem bem também Diego que a gente vai trazer mais um de metálica mas aí uma estrutura com outros componentes outros elementos e vamos analisar mais dois projetos também um metálico um de madeira de grandes vãos então eu acho que a terceira a quarta casa que a gente ainda veria hoje ela também vai ter uma boa conversa com as duas outras que a gente já iria trazer na aula que vem e acho que pelo avançado do tempo abriria aí para as dúvidas comentários todo mundo que quiser aí ainda complementar ou debater alguma questão a partir dessas três que já foram apresentadas talvez a gente possa compartilhar a tela para ver todo mundo qualquer coisa a gente volta para a apresentação né né a gente para a que Fala, Danilo, o que projetaste em modulação? Não tem uma forma certa de fazer arquitetura, mas com certeza tem um monte de formas erradas, então eu achei interessante a observação ali do Andrés, não necessariamente que era um problema, que o segundo caso estava fugindo do GREAT, vamos dizer assim, da modulação, mas que não estava fugindo por um bom motivo, não parecia estar sendo justificado. Então, eu estou aprendendo, na verdade, a gente está montando as regras do jogo, quando a gente está observando uma casa, a modulação dos espaços, a estrutura, a gente está tentando entender o que está definindo eles. Então, é legal quando a estrutura dá essa diretriz, quando você enxerga que da estrutura veio uma ordem e de um outro elemento veio uma ordem menor. E não é nem que isso vai limitar, mas é que isso vai dar uma certa liberdade para menos decisões precisarem ser feitas, quer dizer, vai oferecer um esqueleto. Perdão, não sei se estou conseguindo fazer, mas eu acho que, para o meu caso com Mantoa, como a gente estudou primeiro o caso de uma modulação estrutura independente, depois a gente foi para uma modulação que o bloco de concreto serve quase como o azulejo, que o André estava falando do azulejo da FAO, para a gente o bloco de concreto na Casa Vila Matilde também fazia quase a função do azulejo, de ordenar coisas bem menores, tipo porta, janela, uma pequena abertura no banheiro. Então, para a gente que está trabalhando com essas duas modulações, uma um pouco maior e outra bem menor, que oferece um grau de liberdade maior em relação a medidas, acho difícil que a gente vá sequer se interessar também em se desvencilhar da ideia do módulo. Acho que a gente está querendo mais aproveitar enquanto jogo. Mais alguém que se veja asfixiado pela modulação? Bom dia, eu fiquei me perguntando às vezes o que motiva a modulação, é claro que estar modulado ou não é uma questão de escolhas, e aí como escolha eu acho que existem prioridades, motivações, e eu até notei aqui o que motivaria uma modulação, o programa, de repente a necessidade do tamanho de um espaço, os materiais. Na Casa Cerâmica, existe essa questão do material, o tijolo de barro cozido, que é o material protagonista da Casa Cerâmica, ele tem uma importância sentimental muito grande para os moradores ali. E aí, parece que ali tudo gira em torno do tijolinho, inclusive a questão dos níveis, então quando ela tem níveis dentro da casa, então eu acho que naquele caso a gente pode até falar assim, poxa, esse nível que eu estou aqui agora, ele tem dois tijolinhos de altura, e isso é muito legal. E isso eu acho que é um exemplo de motivação pelo material, né? Aí eu me perguntei aqui também, aspectos visuais podem definir essa modulação, de repente as conexões entre os planos, e isso é muito engraçado, é assim, engraçado como se observa o contraste entre essas conexões entre os planos, essa modulação motivada pela conexão entre os planos, que pode acontecer, e o que acontece nesse último exemplo que vocês apresentaram, porque até assim, os pilares da parte de baixo, da estrutura do primeiro pavimento, só tem um pavimento, né? Mas da estrutura da parte de baixo e da estrutura da parte de vidro que tem, eles se desencontram, e tem uma perspectiva que a Ana estava mostrando ali, não sei se era uma colagem ou uma foto, ela estava muito legal, que tinha bastante vegetação, acho que era daquela parte principal ali, que pode ser uma sala, um espaço comum, não sei, que ela mostra justamente isso. Nessa perspectiva, eu acho que o protagonismo, é claro que a vegetação chama muita atenção aí, mas o protagonismo que eu vi é naquela fachada, naquela parede, assim, final. E aí, a gente vê justamente esse desencontro, né? Dessa estrutura. Eu achei isso muito legal, porque realmente tem essa questão de, tipo, criar um modo de respeitar esse módulo, e novamente, acho que é uma questão de escolha, assim, eu acho que isso passa uma mensagem, sabe? Eu gostei, sinceramente. E concordo com o Andrei sobre a questão do, sobre, assim, essa modulação, esse sair da modulação, ele está sendo uma provocação, ou ele foi uma coisa que parece ter acontecido sem querer, sabe? É, eu sinceramente concordo com ele. É claro que a gente estamos aprendendo como alunos, né? Mas eu simpatizo com essa ideia. É interessante isso que vocês falam, assim, sobre o motivo das escolhas, né, Manuela, Danilo? Então, por que que a gente toma decisões, né? A gente toma algumas decisões com algum grau de intuição, mas também procura consciência, para, inclusive, poder trocar ideia como parceiro do projeto, ou para poder, depois, explicar o motivo de tal decisão, né? e não simplesmente estou dizendo, a escolha que eu fiz foi porque eu gostei, ou porque não gostei, seria estranho de tomar uma decisão porque não gostei, mas, ou porque eu quero provocar, assim, é como, podemos provocar o quê? Então, eu acho, assim, que essa procura pela, por tentar tornar consciente por que que a gente toma decisões, é muito importante, ao mesmo tempo, como é importante tomar essas decisões e testá-las. É, não simplesmente tomar decisão, se convencer por que tomou essa decisão e não testá-la. Ou seja, alguma vez que você testa, você vai reforçando essa decisão ou vai questionando essa decisão. Tanto de uma decisão muito geral, como dizer, bom, vou trabalhar com uma estrutura, tipo gaiola, de estrutura diluída, que corresponde a um vão pequeno, e que esse vão pequeno, obviamente, como é pequeno, tem que andar periférico aos espaços de uso, porque os espaços de uso, como vão pequenos, são atrapalhados. Mas por que que eu tomo essa decisão? Bom, posso tomar essa decisão porque são estruturas leves, e porque são leves, são fáceis de serem transportadas. E como são fáceis de serem transportadas, depois são fáceis de serem montadas, com menos esforço, sem tanta maquinária. Ou pode ser que eu faça uma estrutura leve independente versus uma construção de tijolo maciço, né, Manuela? Porque é mais rápida. E por que que me interessa que seja mais rápida? Bom, me interessa que seja mais rápida por alguma conjuntura específica de um cliente que precisa de velocidade, ou por alguma conjuntura que o custo de mão de obra, quanto mais salão de uma obra é mais caro, então, encurtar, pode ser um modo de economizar, ou porque estou achando, também interessante do ponto de vista da qualidade espacial como André Moretchim, uma homogeneidade espacial que seria mais difícil ser dada em termos de transparência com tijolo. Agora, se eu me coloco essa questão, poderia dizer, poderíamos ter feito toda a gaiola de madeira de André Moretchim, em lugar de madeira, para ser homogêneo e para ser translúcido, num tijolo perfurado como se fosse um covogô? Bom, talvez poderia. Quando a gente começa a colocar os motivos da homogeneidade de luz, da compacidade da planta, ou da racionalidade de não desperdiçar elementos, a gente poderia eventualmente mudar o projeto, sem mudar absolutamente todas as regras, mas sim tornando mais consciente nossas motivações. Então, por isso, acho muito interessante isso que vocês dois estão se colocando, assim, por que sim, por que não tomar uma decisão? Ou seja, não é minha escolha, e é minha porque é minha e porque sou autor. Não, é minha e eu tenho que conseguir contar o porquê. Eu tenho que me esforçar, pelo menos, por tornar consciente para mim mesmo, e para meu parceiro do projeto, e eventualmente, depois, para contar para alguém que vai ter que colocar dinheiro para construir, as motivações. Então, acho assim que esse lugar do porquê das decisões é substancial, é substancial mesmo. Bom, Diego, vou entrar de novo rápido nessa coisa de trocar madeira por metalógrafo, e aí volto àquela história, eu morando em Barcelona, com saudade de uma feijoada, e uma amiga mexicana, para a minha surpresa, disse, vou te convidar para comer, você já conhece a história, mas é estudante, vou te convidar para comer a feijoada. Eu aqui em casa, pô, maravilha, estou seco para comer uma feijoada. Aí chego e diz, ah, sabe que não achei costela defumada, vou ter chester defumado. Não achei feijão, vou ter ervilha. Então, troca madeira por metalão. É isso. E chama de feijoada. Estava deliciosa, mas nada me convence que aquilo era uma feijoada. Para que tenha raiz feijoada, isso é um crime. Para quem está por procura de coisas novas, temos a feijoada alemã, que é feita com outros ingredientes. Feijoada mexicana. Não, 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 estou falando alemã também, porque também tem alemã, tem diferentes versões de cariocas. Mas tem adaptações e adaptações. Até que momento você consegue continuar chamando de feijoada, trocando madeira por metalão, né? Qual é o momento que isso deixa de ser feijoada, né? Sim, não, mas Andrés, eu acho que essa provocação é interessante no seguinte ponto. A gente, quando projeta, a gente pode definir ingredientes, cozinha, elementos, arquitetura, matéria, arquitetura, e depois pode definir modos de combinar esses elementos. Receita. Receita. Cozinha. Projeto. Estratégias projetuais. Procedimentos. A Luciana quer falar. Deixa só concluir um pouco isso, porque acho assim que quando a gente começa a tentar entender um pouquinho tudo isso, a gente também se permite que numa casa latapié ou que numa casa como a CP do Adamo Feiden que a gente acabou de ver, a gente viu que uma estufa que é frequentemente entendida para criar plantas, para fazer crescer plantas, para poder essas plantas serem depois vendidas para um terceiro, o espaço estufa não é para morar no espaço estufa. No entanto, os lacatóis vazão na casa latapié e o Adamo Feiden na casa CP que a gente acabou de mostrar usam a feijoada e moram dentro da feijoada. Ou seja, usam a estufa e moram dentro da estufa. Então, eu sei que é uma discussão importante que você está provocando, mas acho que é importante que ela seja uma discussão e que a partir dessa discussão a gente consiga se posicionar uma vez que projeta. E me preocupa colocar uma cláusula binária nas nossas conversas. Que seja, isto está certo, isto está errado. Ou minha postura é esta e minha postura não é aquela. Bom, minha postura talvez seja esta neste momento. Se mudam certas variáveis, passa a ser outra. Grosso, Marques? É doido aquilo. Para ficar com a textura da feijoada, botou chocolate. É maravilhoso. Achei maravilhoso, Diego. Achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Eu acho que essas experimentações têm que ir a fundo, assim. Eu acho. E se você vê esse percurso que chega da mofaia, que vem de abalos e herreiros, que vem de lacatão e vazau, que vem de seloqué, essas experimentações são isso, né? O cara deixa feijoado para fazer outras coisas. Mas vamos deixar a Luciana e os estudantes falarem. Não, eu queria só rapidinho. A Luciana está na fila? Se inscreveu? Algum estudante se inscreveu? Não, eu ia falar uma coisa mais circunstancial. Não, passo. Era circunstancial. Não, eu acho que é importante pensar nessa questão, nessa provocação que o Diego está trazendo. Se é metal, se é madeira. Se eu penso inicialmente em madeira e depois o orçamento não dá, eu vou fazer em metal. Eu acho que todas essas decisões, no momento que a gente está enfrentando um projeto, também é importante pensar o que é disponível ali. A gente fazer com madeira ou metal também passa muito por uma decisão do que é viável em termos de mão de obra, de disponibilidade de material. Então, metal ou madeira, eu acho que essa questão também é importante. Agora, a expressão estética de um e de outro é muito diferente. Eu acho que a gente também, quando pensa nesses pavilhões de madeira, com essa estrutura, tanto do Andrade Morettin quanto a casa do Fran, nessa paisagem natural, em contraposição com o Adamo Feiden, que traz essa estrutura metálica, a gente vê uma diferença muito grande em termos de expressão estética. em termos de... Então, de novo, não tem certo ou errado, mas eu vejo uma grande diferença quando a gente vai ir por um caminho ou por outro. Já aconteceu na minha vida profissional orçar um projeto em madeira e não viabilizar esse projeto em madeira. E foi uma frustração, foi uma frustração não se construir em madeira naquele contexto. Então, acabou se construindo em concreto, não foi em metálica, mas foi em concreto porque era o que a mão de obra ali estava disponível, era o que cabia no orçamento, era o que... Mas, sem dúvida, se abriu mão de um projeto para se fazer outro, eu acredito. Agora eu vou falar, fala, Figueira, não fala, Danilo. Eu? Não, não, você não. Só nós, Danilo. Ah, tá, Figueira. Estou querendo ver a fixia da mula. Onde você fez isso? Não sei se minha conexão está meio estável. Como é que a gente está de hora também? Vai ter um intervalo hoje? Como é que é? Talvez as pessoas estejam cansadas aí. Pois é, lá... Estamos caminhando para o fechamento, Danilo. Vou falar o frase aqui só para dizer que eu não falei nada. Pensar em modulação, eu acho que é muito legal pensar, como todos estão reforçando, pensar nos materiais, né? E o exemplo da feijoada é bom para a gente, quando a gente pensa um pouco fora da arquitetura, ajuda. E aí me vem muito à mente também, por exemplo, o trabalho de cestaria, ou quando você vai trabalhar com tricô, você meio que tem que seguir aqueles materiais que estão na sua mão, né? A largura da palha, enfim, a largura do material, onde vai definindo a modulação do cesto, né? Que você está... Qualquer trabalho artesanal, a gente poderia pensar assim, a gente sempre tem que seguir os materiais que estão na nossa mão. independente da escolha, como que eles foram... E eu acho que é legal pensar assim, na arquitetura também, o módulo não é necessariamente um grid estrutural. A estrutura pode ser toda louca, aparentemente, mas você está seguindo alguma modulação, por exemplo, dos tijolos, né? Só para usar um exemplo... Enfim, acho que é só importante ter em mente, que é seguir o material, você tentar construir da melhor forma possível com aquilo que vem em mãos, né? E acho que é bom a gente ter isso, reforçar isso e não ficar sempre pensando, ah, tem que ser modular, três por três. Pode ser que sim, porque as peças estruturais vão vir com três metros, por exemplo, né? Mas acho que é legal a gente não atrelar tanto a só o grid estrutural. Eu acho que todo mundo falou um pouco isso, né? Só tentando... E pensar, de fato, em como a gente manipula esses materiais da melhor forma, né? Às vezes, a modulação... Ah, né? Não necessariamente é ter uma certa rigidez, né? Não que alguém tenha falado isso, mas acho que é legal a gente pensar por esse lado. Acho que a Tainá quer falar. Eu queria fazer um comentário muito breve. Eu tive a oportunidade de, no meu projeto, aqui no Atelier, trabalhar, de certa maneira, com a modulação também. De uma maneira que eu nunca tinha feito antes, assim, o meu projeto seguia o tempo da casa que era a pré-existência dali, sabe? Então, às vezes, nem é uma coisa tão física, material como um bloco, mas é a ordem de um tempo de construção de uma pré-existência, assim, sabe? Eu acho que tem várias formas da gente escolher, né? O porquê da modulação, não só necessariamente vindo da medida de um material, né? Eu acho que também pode vir de uma medida de um outro referencial que está ali do lado, sabe? Que é vizinho, que conversa, que integra. Então, eu acho que isso também é interessante. O que acontece também na casa do Andrade Moretinho, a primeira casa apresentada, de certa maneira, eles dialogam ali, né? O estereotômico com a estrutura, né? Ah, está apresentando o meu projeto aí. Então, é uma casa em ouro preto, e aí, essa casa que está em preto é a primeira casa de todas, né? Então, eu criei um dispositivo na área externa da casa que respeitava o tempo, né? O tempo de construção dessa edificação da minha família, que é algo bem legal. Eu não sei se... Acho que tem uns croquis lá embaixo, Ana, que falam sobre isso. Esse é o dispositivo, né? Que dialoga com a pré-existência. Então, ele segue um certo ritmo de modulação também. E é uma estrutura anexa, assim, né? A casa, que a intenção é colocar o espaço de serviço e cruzar ele com o espaço de serviço também, né? Não, de convívio, desculpa. Eu acho que mais embaixo, Ana, tem uns croquis onde mostram justamente essa vontade de seguir a ordem depois do caderno complementar. Digo que abriu, Ana. É. Mas aí, por exemplo, tem essa casa da pré-existência, né? E tem essa vontade, assim, de entender o ritmo logo nesse primeiro croquis que a Ana mostrou. Então, já tinha uma intenção, assim. Acho que não necessariamente parte do material, né? Aí são uns croquis de início, onde ainda estava muito recuado no início do lote. E aí, depois, isso foi se desenvolvendo para trás, seguindo essa lógica de módulo, né? Para os fundos do terreno. E é isso. Era só isso que eu queria comentar. É importante isso que a Ana coloca, né? Eu acho que o mais importante é a gente não ter um módulo gratuito, né? Eu acho que o módulo vai sempre ser definido e perseguido aí a partir de uma compreensão de vários fatores desse projeto, né? Então, é a dimensão dos cômodos, é a propriedade do material, é a pré-existência. Então, muitos elementos podem... São os materiais de vedação. Então, muitos elementos podem estar em jogo ou não nessa definição do módulo. Mas o mais importante é a gente ter cuidado com o módulo gratuito, né? A gente partir de um módulo de três sem saber por que a gente está usando o módulo de três. Então, a definição dessa justa medida do módulo é uma questão fundamental de qualquer projeto ou de abrir mão do módulo também, né? Mas essa reflexão e essa consciência que a gente gostaria de chamar aí sobre a importância, assim como outras questões fundamentais, como a gente pensar um pilar dentro, um pilar fora, um pilar coincidente com a vedação, como essas decisões são decisões importantes no projeto, né? Que a gente... É importante ter consciência de como a gente está operando e o que a gente está querendo com aquelas decisões ou que a gente está... Quais são as consequências daquelas decisões? Muito bem. Vamos para o fechamento e para o intervalo, gente. Ou tem algum comentário a mais que gostariam de fazer? Ou dúvida? Eu acho que eu vou comentar mesmo. Está muito ruim o barulho. Eu não ia falar porque aqui é uma farofada na minha rua. eu acho que as últimas aulas, assim, do Ateli Gaiberto estão me ajudando muito a quebrar uma perspectiva que foi construída no I1, porque eu me sentia um pouco presa no módulo. Eu achava que era muito... Não sei explicar. Eu sentia que não era capaz de fazer uma boa arquitetura modular. E aí eu... Com análise do dispositivo também, com a Moreirei, com as casas do Andrade Moritim, que eu acho que é bem similar ao que eu analisei com essa que foi apresentada, tem uma certa sinceridade, eu acho, uma simplicidade que eu acho que você pode resumir o desenho em um croquis muito simples e cria uma qualidade espacial muito rica. Então... E eu acho que, assim, o Andrade Moritim, eles acabam fazendo uma estrutura bem... Simples. Já as casas do Moreirei, não. Quando a gente vai observar perto, tem certos detalhes que, ah, você acha que é um modular, mas, na verdade, não é. É uma viga que está descarregando em outra viga que está indo para um pilar de outro lado. Então, assim, os módulos, eles podem... Podem ser fluidos, né? Eles não precisam ser sempre... Essa arquitetura é 4x4, 3x3, ele pode ser alterado aos poucos e criando essa ambiência aí muito mais bonita do que eu achava que poderia criar, né? Eu acho que os materiais também, eles dão uma sutileza. Eu acho que tem que ter uma sensibilidade muito grande para criar esse tipo de ambiente. Eu acho que estou aprendendo bastante. Acho que era isso. Eu vi o trabalho de vocês tainado com a Joana, né? É realmente belíssimo como vocês conseguiram ir revelando essas ordens subjacentes e essas liberdades que o próprio sistema vai permitindo, né? Sem sair das regras, né? Ainda dentro do sistema, dentro das próprias regras. Bom, gente, vamos para o intervalo agora, sim? Ou tem mais alguém que gostaria de comentar? Sim? Sim?